Caíra Lashanana Guzmán força a declaração nela de Rússia Conferência, Imprensa e a sede de CNRT, Bairro dos Grílios de Lê. Líder nacional ne considera decisão Presidente da República com a nova coliga Sanfone, Cleo Orleu. A me completa de requisitos jurídicos, a Lúcia Maria Sabana Luona, a Lívia Batida. Presidente da República e a competência com a nova honra no silêncio, a minha santo e a minha lei. A Lívia F dissolve o Parlamento Nacional e a situação, não é bem, e a crise institucional grave, não é bem, porque na Rússia informa o governo que aprova o Orçamento Geral da Estadunia, ia período na hora que lhe o Loro Nenú. Ia constituição, cari que lhe o governo, ia lhe o Loro Nenú. Ou cari que lhe o conceito do geral do Estado, ia lhe o Loro Nenú de a declaração do Parlamento. Oitavo Governo Constitucional direcionando a competência do Aruca Lei Rumo para o Parlamento Nacional, o de a aprovação do oitavo Governo de Missionaria de ONU. E é amigíssimo ao Presidente da República, a de forma de emissar o primeiro ministro. O primeiro ministro de Missionário, a Ruaca Vale propostas, altera a lei, a palavra de Parlamentaria de Missionário, lei e a competência, a melhor osbiteria, a melhor maioria. A plataforma de entendimento especula a vosso povo, tal qual é o povo, nem a matem. Onde nem a gente, se lhe ia de 31 votos, nem a gente, a minha parlamentaria, se lhe for ou se lhe for, nem a gente, se lhe for, nem a gente, se lhe for, nem a gente, se lhe for, nem a gente. Conferência e imprensa ne participa, vossa estrutura, coligação FON, vossa partida, FON, Né. Equipa Cobertura, ZMN.